Será que o meta quebrado do Horizon 1 voltou com a antiga DMR? Não estamos falando de uma arma semi-automática, mas estamos falando da SVA, num modo muito específico. Ela teve vários buffs ao longo das temporadas e recentemente ela teve outro buff. E a gente vai testar no vídeo de hoje se essa arma é viável, não no modo full-automático, como vocês já conhecem, mas no modo semi-automático, onde ela vai estar em Burst Fires Infinitos. A gente sabe que ela é muito forte de perto no Burst Fires, mas o que a gente precisa saber é se aquele boneco ali de trás, acima de 60 metros, vai ser interessante. Então eu vou trazer uma partida insana com muitas kills e no final desse vídeo aqui você vai comentar se essa arma vale a pena e se ela é o novo meta quebrado como trouxe na época da FAD 14. A classe que eu vou utilizar é silenciador Spitfire, cano de precisão, alta velocidade, carregador de 60 e a lente Eagle Glass 2,5. O alvo foi pro caralho! Entrega a... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é snob não. É o que eu comprei novo. É o que eu comprei novo. Soldado inimigo chegando. Combustível do Vant... Castigando na sua área. O contrato falhou. Objetivo perdido. Castigando na sua área. Castigando. Nova zona segura localizada. Castigando na sua área. Castigando na sua área. Combustível. Combustível do Vant acabando voltando pra base. Gás se aproximando Foi pro cara da torre 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 E aí 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 O gás tá perto de você, zona segura é realocada Todas as estações, é hora da fuga Atenção, tem uma fuga acontecendo E aí E aí E aí E aí Gás chegando, nova zona segura localizada E aí 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 Cê tá perdendo o terreno, agiliza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que essa arma vale a pena, meus amigos? Será que ela é a nova arma quebrada do Warzone? E aí E aí E aí E aí